No Vale do Mucuri, um homem foi preso na cidade de Catuji, suspeito de ter assassinado uma mulher na comunidade de Genipapinho, é o nome da comunidade, assim chamada lá, né? A vítima foi encontrada em uma área de mata. Quem vai falar sobre esse caso é o Lucas Alves. Lucas, você vai contá-lo de Catuji? Pode falar tranquilo, mas calmo, que eu vou te contar um negócio. Esse caso é cruel. É isso, Nigo. O caso é muito cruel. No mês de março, nós falamos muito em defesa da mulher. O mês de abril chegou e as condições de feminicídio, os crimes de feminicídio continuam. A polícia militar foi ali acionada, dando a entender que uma mulher com a denúncia foi encontrada nua, sem vida e com marcas de violência na zona rural. De Catuji, como você disse, ali no povoado. Ela foi encontrada nessas condições, identificada como Sueli Gomes Ferreira, de 37 anos. É um caso aí que deixou todo o povoado ali muito concernado com a situação da Sueli. Ela foi encontrada nua nesse local, Nigo. Após a investigação ali, os policiais encontraram o suspeito no povoado, um homem de 20 anos de idade. Em primeiro momento, ele negou todos os fatos, mas depois que a polícia foi conversando, segundo a polícia, todos os indícios apontavam para ele e ele acabou confessando o crime. O suspeito disse às policiais que teve relação sexual com ela e, em seguida, recusou levar ela em casa. Momento que, por causa disso, ela teria, segundo descrição do suspeito, a polícia, ela teria pegado um pedaço de madeira e começado a agredir ele. Ele revidou as agressões com outro pedaço de madeira nela, no momento que deixou ela no local e, depois disso, ela foi encontrada. O autor, assim, foi preso, encaminhado à delegacia de polícia civil de plantão e, agora, a polícia continua as investigações para confirmar toda a versão do suspeito, Nigo. É, obrigado, viu, Lucas. O Bebê não vai deixar essa imagem na tela aí. É, a gente não sabe onde é que vai parar, né, essa violência aqui na nossa região, gente. E detalhe, né, seja ali na faixa da zona da mata, que pega amanhã o mirim, a região ali, né, amanhã o sul, seja aqui na divisa lá com o Espírito Santo, aqui na região leste, no nordeste. Vai acontecendo cada tipo de crime. É um trem esquisito. Quem que tá lá no GCL Pantera? Deixa o Vitor, deixa aí, Vitor, a frase aí, pra mim, por favor. Não, porque a edição colocou lá, o homem é preso com o suspeito de ter matado mulher após relação sexual. Sim, o crime de homicídio, ele vai acontecendo e o entorno dele, né, vai acontecendo de forma diferente, né. Os enredos vão sendo contados de forma diferente, né. Troca a vítima aí, o autor, mas no final das contas, é a violência, né, em essência, né, é o sangue derramado. A nossa região, vou te contar uma coisa, viu, meu Pai Celestial. A nossa região.